A história da SEASA se mistura com a vida de pessoas que a partir do trabalho de tantos anos pode-se dizer que são um pedaço da instituição. Gente como o seu Alvício, o Luciano e o Jorge Aita. Seu Alvício hoje é um atacadista especializado em tomates e que conta com a ajuda de 10 funcionários. Mas nem sempre foi assim. Ele começou a trabalhar com hortigrangeiros aos 12 anos de idade, num mercado que funcionava na Avenida Praia de Belas. O pai era hortigrangeiro, ele era plantador de verdura e levava para o mercado e eu acompanhava o pai para vender lá. Aí depois foi inaugurada a SEASA aqui e eu me mudei para cá. A gente parou de trabalhar lá, terminou, fechou. Viemos para cá e estevemos até hoje trabalhando aí. No início era empregado, depois conquistou um espaço de permissionário. Por dia ele recebe de 10 a 15 mil caixas de produtos e se abastece de dois tipos de fornecedores. Produtores gaúchos e corretores que compram mercadorias de outros estados. São Paulo, tem no Rio, tem na Bahia, tem em Goiânia, tem em Vitória. O que que vende lá? Vem tomate, vem chuchu, vem pepino, vem berinjela, vem vagem, vem pimentão. Porque a produção do Rio Grande do Sul não dá conta? Por que o produto vende lá? Dependendo do clima aqui, aí falta o produto e a gente busca lá fora. Se faltar, inflação no mercado. Luciano é um dos clientes do seu alvício. Desempenha um trabalho que facilita a vida de quem não pode vir até a Seasa. Ele é distribuidor. Bom, tem conto? Bom dia. Recebe os pedidos por telefone, separa o produto e entrega. Se tem bastante mercadoria, se torna fácil. Mas a gente tem que cuidar, tem que selecionar o tomate. Mandar todo ele maduro, a laranja toda boa de suco, o ilhaço não tem nada estragado, o peso correto. Tem uns que preferem todos os itens embalados. Ele atende mini mercados, franquias de nome nacional e internacional e restaurantes de diversos portes. Começou a vida como garçom, mas viu na distribuição de alimentos uma oportunidade de ter o seu próprio negócio. Eu ficava ali no cesto do banco, que eles falam. Eu chegava, ligava, fazia os pedidos de casa, que eram bem poucos os pedidos. E chegava na Seasa e vinha e comprava. Tinha um chevetinho, vendia o chevette, comprei a Kombi. Aí eu botava as mercadorias na Kombi e depois já saia entregando. Hoje eu estou com seis caminhões, funcionários eu estou com 18. 18 funcionários e clientes, por volta de 80 a 90 clientes. Um deles é Jorge Aita, proprietário de um dos mais tradicionais restaurantes de Porto Alegre, que está no mercado há 79 anos. A cada mês, Jorge gasta entre 20 e 30 mil reais só em produtos da Seasa. A gente parte da premissa, né, que um restaurante tem que ter qualidade, preço e atendimento. E a Seasa tem essas três coisas lá dentro, né. Então a gente tem qualidade, a gente tem preço e tem atendimento também. Por quê? Tem uma concorrência interna dentro da Seasa. Se o cara lá que me vende tomate hoje não está me atendendo bem, tem um do lado dele que também vende tomate, que também tem qualidade e também eles têm que procurar atendimento e têm que ter preço também. A gente passa por várias fases durante o ano, tem a sazonalidade da agricultura e ali o preço vai para cima, vai para baixo e ali tu vê o atendimento do produtor e do fornecedor. Mas não são só os produtores, clientes e permissionários que fizeram essa história. Seu Vicente é um dos primeiros funcionários da casa. Aliás, ele tem mais tempo de trabalho aqui do que a idade oficial da instituição. O atual chefe do setor financeiro da Seasa, que está nesse cargo há 19 anos, começou com um auxiliar de escritório na área de recursos humanos e ajudou a contratar a maioria dos funcionários da nova empresa. Eram cento e poucos funcionários. Praticamente era eu e mais dois colegas, a gente fazia a seleção, a admissão de todos. Foi uma experiência agradável para mim, embora com 24 anos, como experiência de vida há três anos chegado do interior da cidade uruguaiana. Seu Vicente lembrou da dificuldade, na época, de se comunicar com produtores de outras descendências. Muitos deles só se falavam entre eles. Por exemplo, coluna japonesa só fala em japonês. Os italianos, parece que quando eles estão entre eles é só italiano, alemão só alemão. Mas com o tempo a gente vai ficando amigo deles. 68% do que é comercializado na Seasa é produzido no Rio Grande do Sul. Direta ou indiretamente, todos os municípios fornecem algum produto ou se abastecem aqui. O pavilhão Entre Flores é um espaço só para produtores gaúchos. Pessoas como o Thomas, que se dedica há quase 20 anos à produção da flor que pertence a uma das maiores famílias botânicas do mundo, a orquídea. Cultivo que exige uma dose extra de investimento e paciência. Ela demora em torno de um ano no laboratório, sendo semeado em meio estéreo. O frasco chega para nós, a gente abre os frascos, fazemos bandejas coletivas com eles. Em torno de um ano, que a planta vai se rustificando, se acostumando ao ambiente fora do frasco, meio ano a um ano, depois é individualizado em potezinhos pequenos, mais um, dois anos, depois vai para um pote médio, um, dois anos, e aí no final, que vai demorar uns dois, três anos, até a flor chegar adulta para o mercado. Ao todo, então? São seis, sete anos de cultivo. Ao todo, são mais de 500 mil plantas adultas, de onde a cada semana, cerca de 600 saem prontas para o mercado. Os resíduos orgânicos produzidos na SEASA chegam a um montante aproximado de 10 mil toneladas por ano, o que gera um custo alto, já que precisam ser depositados no DMLU. A estrutura da estação Transbordo está concluída e, em seguida, nós vamos começar a operar lá, onde vamos ter um programa de separação dos resíduos, orgânico-orgânico, inorgânico-inorgânico. Nós já assinamos o contrato em outubro do ano passado, um projeto também que iniciou em 2012, juntamente com a ANEL, CNTL, SENAI e a SEASA e a CE, aonde que nós vamos construir uma estação de biogás, aonde que nós vamos ter 30% da nossa energia gerada pelos resíduos orgânicos. Quero dizer o seguinte, que o nosso resíduo orgânico, antes de ser um problema, nós vamos ter uma fonte de energia e, posterior a isso, uma fonte de biofertilizantes. A SEASA trabalha com foco no aproveitamento total dos alimentos. Tudo o que ainda tem condições de consumo é encaminhado ao banco, que funciona junto aos pavilhões. Cerca de 220 instituições sociais, como escolas, asilos e entidades de recuperação para dependentes químicos, se beneficiam desse trabalho. Retiro duas vezes por semana, na terça e na quinta, né? Elas, assim, nos ajudam, vamos dizer, que 50% da alimentação da comunidade. É uma coisa que a gente ganha aqui, que não tem que tirar do custo da comunidade, dos lucros. Então, ela nos ajuda muito, né? Esse programa é uma mão na roda que a gente não imagina. Quem está em comunidade terapêutica sabe, que a gente vive com pouco e busca muita doação. Tudo que chega precisa passar por uma triagem, antes de ser doado. E esse trabalho minucioso é feito por voluntários. Eles vêm de comunidades terapêuticas, então, para eles, até chega a ser um trabalho, um tratamento laboratorial. Então, eles vêm fazer, prestar esse trabalho aqui, no caso. São várias comunidades, cada dia tem uma turma, cada dia tem um menino que possa sair, que possa, né? Que eles tenham condições de sair da comunidade deles. E aí, eles ficam aqui durante o dia. Eles recebem o almoço, o café da manhã, o café da tarde. E no final do dia, até, eles também levam essa doação para a instituição deles. Além de fazer o bem para quem recebe e sobrevive desses alimentos, o trabalho é uma oportunidade para testar a recuperação. Moisés dá uma verdadeira lição de vida. Após muitos anos de uma vida desregrada, né? Que a gente segue um tratamento na base de uma transformação mesmo. Chegar aqui e poder aplicar o que a gente aprende, que é que a palavra de Deus, a verdadeira sabedoria, consiste em amar o próximo a Ele e a caridade. Então, eu acredito que quando eu faço isso, eu não estou ajudando ao próximo em si. Eu estou me ajudando, porque eu preciso disso. E também, no final do dia, a satisfação de ver as pessoas levando as coisas para casa é maravilhoso. E também de chegar na minha casa, na minha fazenda, com os bolsos cheios, em modo de dizer, né? E poder encher a nossa fruteira lá e fazer um sorriso na frente do pessoal. O banco tem parceria com uma fábrica de pães e uma de proteínas de soja. Alimentos que são divididos entre as instituições beneficiadas. Os hortigrangeiros somam o maior volume. São 80 toneladas por mês de doação. Nós temos uma estrutura de coleta no galpão dos produtores e aqui vem diretamente os boxistas que entregam. E nós temos uma equipe que nós chamamos de SEASA Mais Cuidada, que trabalha no sentido de uma busca ativa, que impede que esse produto vá para resíduos e que tenha um custo para a SEASA e que venha a casa e seja aproveitada para as entidades com populações em vulnerabilidade. Recentemente, o Banco de Alimentos da SEASA teve acesso a um investimento do Ministério do Desenvolvimento Social para melhoria nas estruturas. Nós participamos desse edital e está disponível na Caixa Econômica Federal um milhão e meio para nós ampliar este banco de alimento que imediatamente vão fazer o acesso da primeira parcela de 67 mil para licitarmos o projeto. E depois faremos a reforma e a ampliação, compra de equipamentos e de veículos, inclusive. As crianças da Instituição de Educação Infantil Madre Tereza, que fica na zona norte de Porto Alegre, conhecem o benefício dessas doações. A escola atende 202 estudantes em dois programas. Educação Infantil, dos dois anos aos cinco anos e onze meses e o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, pelo qual 36 crianças recebem atendimento no turno inverso. As doações têm um grande significado para a instituição porque ela faz com que as crianças tenham uma alimentação melhor e, em contrapartida, esse valor que seria utilizado para a compra de uma alimentação de valor para as crianças é direcionado para material pedagógico e outras necessidades da instituição. E as frutas, verduras e legumes, além de alimentar as crianças, também são utilizadas como conteúdo didático em sala de aula. Então a gente prioriza legumes, verduras e frutas em oficinas culinárias, contação de história, alguma aulinha didática em que eles depois vão aproveitar. Eles fazem degustação e a gente, se alguma turma, por exemplo, tem uma dificuldade em aceitar saladas cruas, a gente vai para contar uma história, a gente puxa algum assunto. Em épocas como a Páscoa, por exemplo, eles aprendem mais sobre a cenoura e olha como a lição dá resultado. O coelhinho, então, traz a sua turminha, os amigos, legumes. Ao final, eles vão provar a cenourinha ralada, a cenourinha cozida e a nossa programação é montar um bolo de cenoura em oficina de culinária com eles. O que é que tu mais gosta de comer? Canola. Eu gosto de comer cenoura. Por que é bom? Para ficar forte, para poder ficar inteligente, saber tudo. E para aquecer. Para ficar forte e gostar das alimentos.